Música E aí gamers, beleza? Aqui é o Leo e hoje pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal da StartGamer Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um detonado do Trollface Quest 3 Esse é um game onde eu já trouxe pra vocês no canal O detonado do Trollface Quest 1 e 2, que fez muito sucesso no canal e hoje em dia faz um bom sucesso aí no canal galera Então vamos lá, vamos fazer o detonado desse jogo Bom, nós temos aqui o sistema de Select Level, que basicamente tu clica aqui e você pode conhecer as outras níveis, as outras fases Então acabaram de ter um spoiler de porque vai ter 20 fases, 20 desafios que os memes da internet fazem com você jogador Temos também aqui embaixo dois links onde você pode escolher Trollface Quest 1 e 2 Então se vocês quiserem conhecer galera, um desses dois games, vai estar na descrição que são os dois vídeos que eu fiz detonado desse jogo Aqui você tira a música do jogo, aqui é a Borad, que é uma empresa que produziu e criou junto com a Play esse game, beleza? E esse aqui tem muitos mais efeitos especiais, ele tá mais bonito, ele tá com qualidade melhor Mas, vamos lá galera, vamos começar Vamos com o Start Game Começa basicamente assim, o que eu entendi na história galera, se tiver errado, me desculpe, eu quero que vocês respondam nos comentários Mas o que eu entendi na história é basicamente assim Esse meme aqui, ele rouba esse quadro aqui Aí você dá Next, aparece esse cara brabo e várias pessoas investigando o que aconteceu, né? Alguém deve ter roubado o quadro Então a gente dá Start e começa já direto Bom, basicamente é assim Tem vários níveis, pra quem não conhece, olhem no canal Tem vários níveis pra você passar, que vai vir várias coisas que é bem Troll durante o game, tá? Então vamos continuar Pra quem já conhece, bora Tem que apertar uma vez, duas vezes e espera explodir Depois tu arrasta isso aqui pra baixo, ó, com o mouse Segura aqui, aperta e segura Segura o mouse e vai arrastando, ó Vai arrastando até o carrinho acabar Acabou? Completou o Stage, primeiro level Vamos pro próximo Depois nós temos esse aqui Se tu procurar bem, presta bem atenção, galera Que na próximo níveis, até esse nível que acabamos de passar Não tem essa marcação aqui, menu Porque tu pode clicar aqui E tu pode clicar somente nesse movimento aqui, ó Nesse quadrado Só que se tu clicar no menu Aparece um Troll rindo E você passa É bem simples Agora um exemplo bem básico Olha pros cantos Não tem escrito menu aqui, né? Viu? É uma coisa que é bem diferente dos outros níveis Eu achei bem fácil de fazer isso aqui, beleza? Então assim Primeiro tu pega, encosta na carinha dela Ela vai pensar que é uma comida ali Que é a maçã, né? Que tá mordida É o que ela tá aí imaginando E tu mexe na boca aqui, ó Tu mexe na boca e ele vai comer um pedacinho E ela vai como se fosse se apaixonar por você Beleza? Bora lá A próxima é pra mim considerada mais difícil Porque tu tem que segurar esse carinha aqui E ele vai te atrapalhar muito Muito mesmo Porque olha só Tem que ir bem devagarinho Bem devagarinho Não pode bater em nada Nada, 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 nada Aí tu vem aqui, encosta Beleza, né? Só que algumas pessoas que são old gamers Ou algumas gamers novos Sabe que tem uma fase No Donkey Kong Country 3 De Super Nintendo Onde você tem que ir bem devagarinho E os controles estão todos mudados Então significa que a direita do mouse Onde tu você se mover Ela é a esquerda Onde é a esquerda É a direita Onde é cima É onde é baixo E onde é baixo É onde é cima É muito confuso de explicar Mas é mais ou menos isso, tá? Tu tem que ir muito lento Eu vou até mais lento do que o certo, né? Porque eu não quero perder E eu tô me cuidando muito Pra não perder Porque é muito difícil Sério É muito complicado É pra mim o nível mais complicado de todos E deu Encostou ali Acabou É esse o objetivo Mas é muito difícil Aqui tu só fica encostando aqui, ó Encosta nesse inimigo Leva o mouse até ali Aperta uma única vez Acabou Next level Então agora aqui A gente tem que apertar nessa pedrinha aqui do canto E acabou Não tem mais o que fazer Ele ia dar uma risadinha, ó Acabou Ele tava, vamos dizer, afogado assim Ia se afogar se ficasse muito ali Aqui é assim Aqui tu segura aqui o bonequinho Arrasta pra direita Com o mouse Aperta esse personagem aqui Encosta em qualquer parte do corpo dele Aqui, ó E arrasta também Entendeu? Acabou Ganhou É bem simples, galera Aqui assim, ó Eu sempre pensei Nossa, como é que é aqui? Será que tem que ir na maçã? Mas não Se clicar na maçã tu perde Tu tem que vir aqui bem no cantinho aqui Tem, ó Tu vai ver que a mãozinha, ó Do mouse, ela fica daquele jeito, ó Aí a maçã, ela bate Acabou Perdeu Next level Bora lá Agora a nova é assim, ó Tu fica apertando aqui, ó Várias vezes Só que vocês vão ver que não vai dar certo Então Ele vai, o que? Passar Só que assim Ali tem duas formas, galera Ali tu pode ficar apertando E vai aparecer o troll E você ganha Ou se você quiser apertar E segurar o botão Você passa do mesmo jeito Duas formas de ganhar Aperta na carinha do personagem Que ele vai fazer a volta E tu ganha Esse é o mais simples, ó Daí eles perguntam aqui Uma coisa em inglês Que eu não sei muito sobre inglês Mas continuando Beleza Então, galera Continuando Nós temos que fazer aqui Uma sequência de números, tá Que é o 8 7 6 5 5 E aqui Aí vai aparecer o cara lá Escovando os dentes E deu Por que eu descobri Essa sequência de números Porque eu dei uma estudada Sobre o jogo Eu pesquisei E eu descobri, tá E eu não entendi a lógica Essa é a única lógica Eu não entendi Sobre o jogo Eu não consigo entender, beleza Aqui assim Tu clica uma vez Pra abrir E cada um que tu faz Ele vai abrindo o menor possível, né Isso é uma lógica bem simples Só que bem lá na pontinha Aqui vai ter um zoom Pra vocês verem, galera Tem uma coisa, entendeu Clica ali Aparece um troll rindo E acabou Então vamos lá Temos aqui assim Tu tem que pegar E fazer essa planta Colocar água nela, né Duas vezes, ó Uma E duas Beleza Agora tu tem que pegar E botar nessa aqui, ó Pra ela virar troll, entendeu Esse aqui é o bully Vamos dizer de água E esse aqui é o bully troll Porque aqui tu faz A planta virar troll Com esse Com esse Aquela energia Que tá ali dentro Daquele negócio Aquela água Aqui é o seguinte Aqui tem que ficar apertando, ó Que ele vai sair Leva o mouse até ali Fica apertando várias vezes, entendeu Galera Eu tô explicando bastante Bem detalhadamente Porque nos últimos dois detalhados Sobre esse game Todo mundo me pergunta Como passar vários níveis Então eu tô explicando Bem detalhado, beleza Vamos lá Aqui assim Eu acho aqui o segundo Mais difícil Porque ele tem um problema assim Tu aperta uma vez aqui Só apertar E aperta e segura Simples Só que tu Tu jogador É muito complicado Que tu vai ficar apertando Toda hora A maioria das pessoas Fazem isso Next level Aqui é muito troll, galera Se tu pegar o personagem E levar até lá Tu vai perder Tu tem que pegar o finish E trazer até ele Óbvio, né Que jogo troll, galera Vamos lá Agora aqui é o seguinte Esses dois Você pode até perceber Isso aqui é a coisa mais simples do mundo Porque você pega o mouse E vai mexendo As partes que tiver Com a mãozinha do mouse É que tu passou Aí tu vai mexendo assim Tá vendo Aqui tem a N Eu não sei como é que se fala em inglês Isso aqui Mas beleza É in Vamos dizer Aqui tem Dumb Eu acho que é Dumb Ai, dumb Vamos dizer isso Eu não sei direito Mas é simplesmente isso Vai clicando nos tijolos E acabou Next level Agora o 18 é assim O 18 é um pouco difícil Não pode errar Tu aperta uma vez aqui Aperta a outra Aperta a outra E quebra Aí quando tem que bater Aqui ó Bem no cantinho Vocês viram que tinha um bichinho ali Tá Aperta ali E ele vai subir pra cima Subir pra baixo é complicado E basicamente O meme que tava ali Ele vai embora Aqui é assim Eu tô aperta em qualquer parte Aqui ó E aqui ó Ele tá pedindo pra tu apertar aqui Se tu apertar aqui Tu perde E se tu apertar aqui Nesse segundo Aqui ó Não, nesse primeiro aqui Desculpa No primeiro Primeiro de baixo Ali da direita Tu ganha Agora vamos ao next level E agora vamos para o último Que pra mim Na minha opinião É o mais complicado Mesmo sendo aquela outra fase Que eu tinha complicado Que disse que era pior né Aqui nós temos que descobrir As cinco diferenças Entre cada Quadra né Tem umas que é muito óbvio né Aqui Uma aqui E beleza O resto já é difícil O dente também é óbvio E aqui começa a ser um pouco complicado Que tu tem que reparar muito Nos detalhes né Aqui também tem uma Quer ver ó Aqui Deixa eu ver Aqui no olho tem uma também né Porque vocês viram Que na esquerda o olho tá pra cá Lá na direita tá no outro lado E a única aqui Essa aqui é quase impossível Eu fiquei mais ou menos Um bom tempo pra descobrir É um único pixel Ó Vai bem devagarinho Mexendo o mouse E aperta nesse pixel E apertando esse pixel Vai aparecer Um troll rindo de ti Que tu achou ele E é isso galera Temos aqui o final Comics please Que se você quiser ver Eu vou mostrar aqui pra vocês ó Aí ó Você acabou Zerando o game Você pega o quadro ali Se alguém sabe a história Galera por favor Deixa no campo dos comentários Que eu preciso saber Eu quero saber Pra um dia trazer algum outro vídeo Sobre essa série Alguma análise E depois aqui Ele pega esse bicho Que sai correndo ó Vênus de troll Oh my god E é isso galera Se você gostou Deixa seu like Seu comentário Ajude aí na divulgação do canal Se você tá olhando depois Que foi lançado esse vídeo Depois de um bom tempo Muito obrigado Pela sua visualização Deixa os meus favoritos Muito obrigado Valeu E tchau Tchau Tchau